A expectativa é muito boa, não somente para o campeonato, mas também para a Internacional de Anápolis 500. Eu espero que esse 2002 seja um ano de muita vitória, muita alegria e que a gente possa estar lutando pelo campeonato. Você tem alguma preparação especial antes da corrida, antes de alimentação, exercício? Obviamente, os pilotos têm que estar bem preparados. O carro é muito difícil dirigir ele nas corridas, mas a preparação é sempre importante. Comer carboidratos, tomar muita água, estar bem hidratado. E o Rubinho, como é que você vê a chegada do Rubinho? Eu acho que o Rubinho vai ser, primeiro para nós é muito bom, para o brasileiro, que eu acho que depois de 19 anos na Fórmula 1, com tanta experiência que ele teve, ele vai ter muita atenção. E, obviamente, vai ser um competidor de um nível muito alto. E, para nós, é sempre legal você competir no piloto dessa altura.